Música 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 Se a te o o o barra de cor no canto Ai, se a me de maluco a danca que o colar Tu o que simpou sugi, que é de me de maluco a danca que o colar E se o comem mano a ela Se a te o o barra de cor no canto a danca que o Ai, se a te o o barra de cor no canto Amém! Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 com por Pernsson de Papis interior. Umpa tá aqui maisLng함 que se trabalhaar em Algumada em algo que dificuldade. Ópatice está tente do dia de tarde... Obrigado. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mas a gente tem que fazer e tem que parar, mas a gente tem que ficar aí. Então o povo do que é que o povo tem que fazer, que não tem nada. Mas o povo tem que ficar aí, não é? Então o povo do que o povo tem que ficar aí no lado. . . . . Deus está propagando. Aí eu vou pôr-pôr, ó João de puta, por Deus. Eu vou lá pro que existe aqui. Eu tô contando a gente do meu direito, eu amo o quê, nos俺s... Eu sou Joaká, ó Paul. Então que já tem pra honra, amor, meu amigo. É que eu tava aqui. Eu tô contando a gente lá com a família, E aí E o que a gente vê ele é novo? E o que a gente vê ele, é que é o que ele, é que é o que ele vê ele. E o que ele, ele, a gente vê ele é outro. E ele, 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 ele. Estava só. Estava pensando. Estava pensando. Estava pensando que não fosse um padrão. Sim, citei. Estava pensando que não fosse um padrão. Estava pensando que não estava. arruim para arruim recipes vaguardo Obrigado. 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 6 6 6 7 7 7 8 8 10 Oh, 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 oh There's no love Like your love No other Give me my love There's no love Let's go there All the time O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?